Ontem em Stonkscraft eu decorei esta sala da minha casa, mas não foi uma decoração comum, foi uma decoração minimamente estranha, onde o céu é estranho, o chão é estranho e as paredes mais ainda. Na real, vamos deixar isso daqui mais estranho. Pronto, agora fora essa porta, não dá pra ver nada aqui, credos. Pra quem não sabe, isso daqui é uma sala de portal, no qual eu criei este portal. É, deixa eu colocar a visão doutrina pra ficar menos estranho, né? É uma sala de portal extremamente estranha, que me leva pra outra dimensão. E eu tenho um plano pra ela, o único problema é que quando eu entro no portal, eu venho parar olhando pro bonequinho de teste de combate. E depois que eu fiz aquele portal super maneiro, eu falei pra vocês que eu ia fazer uma coisa maneira, não é não, Meketreff? E hoje é o dia, eu quero criar uma dimensão de combate, uma dimensão do PVP, aonde, além de rolar PVP, batalha contra os bosses, batalha contra players, eu vou ganhar uma graninha. E pra quem não sabe, aqui em Song's Craft, tudo gira na base de dinheiro. E não é à toa que o meu coliseu já existia. O único problema é que era no local da base do Bruninho e ele tirou. Mas, ele pegou todos os blocos do coliseu e colocou aqui. Mas se a vida fosse fácil, a gente teria parado por aqui. Não é tão fácil. Eu quero criar... Ué? Não, peraí, peraí. Será que se eu relogar a volta? Tá, tô entrando de novo. Ah, entrei. Não tá no meu inventário. Não tá aqui. Nossa. E agora, Meketreff? Bom, como eu ia falar, eu vou colocar o coliseu em outro local. E com isso, eu vou misturar vários elementos do Minecraft de uma forma que você nunca viu, Erste, pra criar outra dimensão. Só que, eu acho que eu vou ter que pegar todos os blocos de novo. Não, peraí, não. Calma aí. Backpack. Não, não. Ó, não tá no meu baú. Não tá na minha outra mochila. Até porque mochila não vai em mochila. Não tá aqui. Nossa, eu realmente perdi. Caraca, que situação. Peraí, se tiver alguém me roubando, deixa eu dropar o item aqui. Ah, não. Tá. Já que eu perdi tudo, eu não vou deixar isso me magoar ou me atrapalhar. Aqui é lajota, que é resiliência. Vamos superar isso tudo num piscar de olhos. Eu abri aqui o meu vídeo, então eu consegui saber tudo que a gente tinha pra poder refazer. A primeira coisa que seria muito importante ter é uma mochila. E como a gente acabou de construir essa árvore, a gente tem uma mochila tunada. Agora eu fui meio idiota, porque eu percebi que quebrar mochila tava dando errado, eu quebrei outra. Ah, super que agora eu me senti bem idiota. Eu fico me perguntando se é com todo mundo ou só comigo, mas tanto faz. Nada vai nos parar mesmo. Eu vou até pra minha base na Fireland e se resolver isso. Vamos lá, mochila de ouro, mochila de diamante, mochila de naderita. O importante é lembrar de não colocá-la no chão. Três tier quatro de upgrade. Eles demoram um pouquinho pra craftar, então deixa eu explicar como eles funcionam. Funciona assim, numa mochila a gente obviamente poderia colocar um pack de item por slot. Com esse upgrade aumenta. Vezes 16, 10 vezes 32 e vezes 48. Deve caber no mínimo 124 mil itens no único slot. Agora é só a gente fazer todos os itens que estavam lá. A parte boa é que a gente vai usar muitos itens de madeira e derivados. Antes dava muito trabalho conseguir. Agora a gente tem 170 mil essências de árvore. A gente pode fazer qualquer árvore do jogo agora. Prontinho. Agora a cerca de pinheiro que a gente precisava, eu mando fazer 3.300 assim. Essa madeira de carvalho, que precisa de 1.800, manda fazer 1.900 assim. A madeira de pinheiro que precisa de 300, manda fazer 400. Bom, como vocês estão vendo, alguns itens estão até aqui no rápido pra nossa coleta. Tudo que era de madeira dava muito trabalho. O próximo item que dá muito trabalho pra gente conseguir é literalmente lã. Porque vamos usar 4.000 lã roxa. Como vocês haviam visto antes, né? E por causa disso, eu não ia fazer, nunca não pretendia. Mas agora eu acho que é necessário fazer uma farm de lã. Até porque eu quero recuperar esse coliseu o quanto antes. Da última vez eu demorei um dia pra fazer. Eu quero fazer agora em menos de 1 hora pra gente poder continuar com o nosso projeto insano. Bom, eu fiz uma espadinha verde. Normalmente, pra quem já sabe, pra gente fazer uma farm de qualquer mob, a gente vem e derrota ele. Assim, coletando a alma do mob. E tem que coletar 4 vasinhos cheios de 8 almas cada. Eu fiz uma espada um pouco melhorada, que dá um pouquinho mais de alma. Em vez de dar uma, dá uma e meia. E querendo ou não, agiliza o processo. Muito? Não, mas agiliza o processo. O real problema é conseguir achar as ovelhas mesmo. De verdade, isso é o mais complicado. Mano, tô falando que é bom? Com 8 ovelhas, a gente encheu 1 pote e meio. Antes com 8, a gente só 1 pote. O que diria? Uma ovelha rosa. Pra quem não tá ligado, é a ovelha mais rara de nascimento Minecraft. E como faltam só duas, uma e duas. Bom, vocês vão ficar pra contar a história. Agora o processo é até que simples. A gente coloca a alma dos mob aqui, 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 aqui. Coloca essa semente aqui. Essência verde aqui, 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 aqui. Com isso, a gente vai craftar uma semente de ovelha. É, eu sei, meio estranho de falar, né? Prontinho. Com essa semente de bão, a gente coloca ela pra plantar. Pega essa coisa de madeira aqui, joga fora. Ó, eu consegui um outro de ovelha. Nem tinha visto. Legal. Pronto, temos 3 plantações de ovelha agora. Vamos fazer um pouco mais, na real. Agora eu religo meus sistemas de baús. E toda a madeira que a gente tá gerando, tá indo pro lixo. Porque como eu já tenho 175 mil madeiras, eu não preciso de mais. Na real, tem tanta aqui que o sistema que tá indo rápido até. Prontinho, já temos 100 essências de ovelha. Com elas, a gente pode fazer lã. Então, mais um problema solucionado. Na real, o único problema que vai faltar pra mim resolver é o pedregulho. Eu vou precisar de, no mínimo, 150 mil. Se a cada 8 pedregulhos vira 24, eu tenho 51 mil. Eu faço 51 mil, 700, dividido por 8, vezes 24. Vai dar 155. Vai faltar. É? Vamos pedir pro Danache. Prontinho. Eu me dediquei a fazer tudo que era muito chato e em grande quantidade. E temos tudo isso. Sim, eu não fiz a quantidade certa, fui logo fazendo arredondado. Ah, e obrigado, Delete, por todas as pedras. Com o Bessone e todas as pedras lisas, tá? Delete servou nessa. Sobrou algumas coisas que a gente tem que fazer. Como, por exemplo, lã roxa. Tem que fazer 3.600. Peraí, eu acho que eu não ensinei meu sistema a fazer lã. 3.600 lã roxas. Eita, vai ter que esperar farmar um pouco mais também. Calma aí, tem uma ideia. Não, vocês não têm ideia. Eu tô muito dedicado pra ter vídeo amanhã. Então, assim, eu tô jogando sério aqui. Modo gamer total. Mano, acelera tudo aqui. Mano, por sinal, em dedicação e pra sair tudo a tempo, acabei de lembrar que as roupas do canal estão com desconto. Que se você comprar um moletom, você tem uma camisa grátis. E vai, é só até hoje. Último dia. Eu tô passando aqui pelo site. E eu queria mostrar pra vocês que, além da nova estampa, também tem essas estampas de tempo limitado. Como a Amigos de Likin, pela primeira vez em moletom, só essa semana. E a Lajotinhas, versão branca. Fora todas as outras estampas do canal. Tudo por tempo limitado. Na hora que eu tô gravando, falta um dia e duas horas. Quando vocês gravarem, vão fazer menos de 24 horas. Então, corre. Ah, mais uma vez, eu tô lotando meus baús. Bom, Forever me ajudou a acelerar o tempo. Então, agora temos essências. Vamos ver se vai funcionar. 3.600 lãs roxas. Manda craftar. É, tá indo. Agora também tem várias outras lãs pra fazer, mas é em quantidade pequena. Então, basicamente, terminamos. Bom, eu tô aqui agora num bioma um pouquinho distante, por assim dizer. E eu quero fazer o coliseu e a nossa dimensão paralela aqui. Primeiro passo é clicar aqui e pegar esse papel e selecionar a arena. Vai demorar um pouquinho, mas aos poucos a gente vai criar um arquivo de construção da arena, no qual a gente vai colocar o canhãozinho aqui. E graças aos blocos que a gente tem aqui, a arena vai ser automaticamente construída pra gente. O truque é só eu não quebrar a mochila. Oh, arrumei o jeito de pegar ela. Se eu tiver no show, apertar shift click, ela vem pra uma inventária. Bom, deu como pegar ela sem quebrar agora, então. É, isso aqui vai demorar um pouco. É meio grande. Deixa eu salvar aqui como arena. Enquanto isso, vai ficar legal, tô animado. Eita, zumbi venenoso. Legal. Dá pra levar uns pra arena depois. Prontinho. Agora a gente posiciona... Que isso? Mano, o bicho me bateu, eu fiquei com náusea. Mano, esse espírito todo estranho vai ser bom pro coliseu. Bom, de qualquer forma, agora a gente posiciona ele aqui. Sim, tá bem travado mesmo. Tá bem lagado o meu jogo e normalmente eu não mostro essa parte pra vocês. Mas, como vocês já viram o coliseu, já sabem como é, não é spoiler. Então, olha, a gente vem na área que a gente quer pra colocar o coliseu. Acho que aqui tá bom. Quando tá num local que a gente gostou... Deixa eu dar uma olhada se é outro local bom. É, pior que tá num local legal. Depois que a gente definiu o local, a gente vem no canhãozinho, coloca o papel aqui, coloca umas porvas. Como a gente já tem todos os itens aqui, a gente só vem e manda construir. E agora, além de quebrar os blocos, ele vai começar a construir o coliseu. Mas, como a gente não é bobo nem nada, a gente acelera. E agora, não tem mais o que fazer não. É esperar ele construir o coliseu. A parte boa é que dá pra construir ele no passe de mágica. No caso, pra vocês, que eu vou cortar o vídeo. Pra mim, vai demorar uns 10 minutos. Então, deixa eu gostei, tá? Prontinho. Temos o coliseu novamente. Senti saudade, amigo. Tá com uma mó baiada insana aqui dentro, né? Bom, eu vou espalhar umas tochas que removem um spawn de mobs. Vamos ver se melhora, né? A minha ideia é que no coliseu não nasça nada. Pra que eu possa colocar os mobs que vão nascer aqui. Ó, por exemplo, aqui no meio tá nascendo ainda. Tô espalhando luz por tudo. E eu acho que agora aqui não nasce nada. Bom, como vocês podem ver, ao pouco, tá tudo se espalhando bem. Essa é a primeira parte da dimensão que a gente tá criando. Agora, entra a parte legal. Aliás, ah, recuperei. Ótimo. Agora, pra gente dar uma ambientação aqui. Afinal, eu não quero que esse coliseu pareça estar no mundo normal. E muito menos que ele pareça estar em outra dimensão que a gente já conhece. A gente vai começar a pegar alguns blocos diferentes e vamos criar umas paredes. Teste, som, um, dois, três. Vocês estão me ouvindo, será? Eu espero que sim. Pra quem não sabe, eu tô há dois dias sem gravar esse vídeo. Eu tinha feito tudo isso aqui que vocês já viram. E eu desliguei o computador pra ir dormir e continuar no outro dia. Porque eu tava sem ideia do que fazer. Quando eu acordei, o meu computador deu a tela azul da morte. Isso é só um exemplo. Mas o que aconteceu é que o meu computador não ligava. Simplesmente não ligava. Eu tava com medo de perder o vídeo. Eu tava com medo de perder o Minecraft. Eu tava com medo de perder tudo. E depois de mais de seis horas trabalhando e um dia e meio tentando conversar com o programador que faz o modpack dos tonos pra gente, ele salvou o meu computador. Então esse vídeo vai continuar. Agora eu vou parar de gravar só pra ver se o áudio dessa parte que saiu, gente. Senão ferrou tudo. Olha, na moral, deixa eu gostar, porque merece, mano. Merece mesmo. Olha o esforço que eu tô fazendo pra fazer esse vídeo sair. Bom, agora é o seguinte. Vamos começar a criar os blocos pra criar a nossa dimensão. E eu andei pensando muito em uma coisa que me deixou animado é essa sala que eu criei. Eu tava pensando em fazer algo meio parecido. Tanto pro chão, quanto pra parede, quanto pro teto. O único problema é esse bloco do teto não é um bloco comum. Na real, nenhum desses blocos são blocos comuns. Fora o vidro. Aquele bloco do teto é do mod desse portal, o Astral Sorcery. E a pessoa que é o dono do mod é o House. É esse aqui, o Star Metal. Juntando nove, a gente faz a barra de Star Metal. O problema é, se a gente for fazer o teto disso, vai precisar de muito. Uma plantação desse bloco. E o House não tá respondendo eu. Vamos seguir fazendo todos os blocos, mas caso não aconteça nada dele aparecer, vamos cometer um crime. Ou não, não sei ainda, vamos decidir. Nesse exato momento, tudo que essa farm aqui tá sendo gerada, eu tô jogando no lixo. Simplesmente pelo fato de eu não querer ficar lotado de tralha. O que eu precisava, eu já peguei. Então significa que agora a gente pode focar o nosso tempo, Make a Treff, em fazer os blocos que a gente vai utilizar. E como a gente não vai construir pouco, a gente vai construir muito, muito mesmo. O primeiro passo é fazer uma varinha. A varinha do infinito. Porque pra quem sabe, essa varinha aqui de construção é muito boa. Por exemplo, eu pego uma pedra aqui, eu posso expandir, posso subir pra um lado, posso subir pro outro. E posso até remover o que eu coloquei. O problema é, ela tem durabilidade e não é muita. Então pra isso, eu quero fazer a varinha do infinito, que usa uma estrela do Nether. O primeiro passo é plantar a estrela do Nether. E o segundo é escrever Nether Star e perceber que eu já tenho um pack disso. Só não entendi então porque não apareceu lá, né? Mas eu mando grafitar uns gravetinhos. Um, dois e varinha do infinito. Essa varinha, em vez de no máximo poder expandir uma área de 128 blocos, ela pode expandir uma área de 1024. Isso é muito bom. E ela não quebra. Agora que a gente tem ela, a gente pode ir pro próximo passo, Make a Treff. Vamos pra nossa base na Farlands. O primeiro bloco que eu quero usar na minha construção é o anti-block. Pra fazer ele é fácil, eu preciso de oito pedras e um pó de glowstone. O que, na real, é bem fácil. Até porque a gente pode craftar pedra, tendo 51 essência de pedra e 10 mil de carvão. E a gente tem farm de glowstone. Bom, vamos testar. Vamos mandar fazer. Eu ia mandar fazer 15 mil e faltou 22 só. Então vamos mandar fazer 14.980. Prontinho, plantações de glowstone. Tá, pelo que eu testei aqui, já tá funcionando. Acelerei essas três aqui e agora a gente consegue. Olha que legal, a gente usa 15 mil pedras pra fazer 15 mil blocos. Ah, quando o crafeitão dá 8, que ótimo. O próximo item que eu vou utilizar é o e-teasel. Com o e-teasel, eu seleciono um anti-block do meu inventário, coloco a cor que eu quiser, que no caso aqui a mais legal que fica é preto. E pronto, ele mudou todos do meu inventário. Pode parecer bobo, mas isso é um bilhão de vezes mais prático do que o teasel normal. Até porque, se vocês lembram bem, eu vou ter que fazer 15 mil deles. No mínimo, eu sei que vai precisar de mais, tá? Prontinho, peguei alguns anti-blocks agora e enchi meu inventário com eles. O meu plano é a gente fazer uma parede completa aqui no coliseu com eles. Assim. Opa, até passou um pouco. E pronto. Lembra quando eu falei que com certeza ia precisar de mais de 15 mil? Então, eu fiz só uma volta e sobrou 43 no meu inventário. Olhando aqui a lista de coisas que sobrou da construção do coliseu, até seria bom, mas o que eu preciso é de pedra e não sobrou nem 2 mil pedras. Bom, a parte boa é que a gente tem 4 mil anti-blocks aqui. Deixa eu lotar meu inventário. Pronto, lotei o inventário. Tudo aqui. Mandar e teasel. Pronto. Agora, o rolê é o seguinte. Vamos testar o poder dessa varinha. Eu coloco aqui uma câmera. Eu venho pra cá, olha. Aqui, ó, pra marcar pra ele colocar um bloco pra cima. E volto pra câmera. Acabou os blocos? Ô, mas ô, 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 ô. Vai uma área boa, né? É meio ruim de entender a área que a gente muda por causa que esse bloco é quase impossível de ver. Mas foi uma área boa. Nossa, vai ficar muito bom. Eu tô animado. Deixa eu fazer mais anti-bloco aqui, gente. Peraí, será que eu tenho que automatizar isso aqui? Tem uma máquina chamada Auto-Tiesel. Eu quero dar uma olhada nela. Vamos aqui na Firelands. Auto-Tiesel. Ah, tá, peraí, entendi. Eu coloco o Tiesel aqui. Eu mando fazer esse anti-bloco preto. Coloco aqui, coloco aqui e jogo aqui. É isso? Exatamente isso. Eu tenho uma ideia. Se eu colocar você aqui... Ele não vem pra cá. Vou colocar aqui. Ah, foi. Tá, vocês vão entender minha ideia. Eu vou tentar automatizar isso aqui inteiro. Eu tenho vários Tiesel nesse hopper. Se esse Tiesel quebrar, entra outro hopper aqui. Coloco o anti-bloque de filtro. Ha! Consegui! Deu muito mais trabalho do que eu imaginava, mas eu consegui. Aqui embaixo, a gente colocou pra ele colocar anti-bloque branco. Aqui em cima, pra ele remover os anti-bloques. Então, funciona assim. Aqui no nosso baú, a gente tem 10 mil anti-bloques. Eles vêm pra cá. Brancos. São Tieselados pra ficar pretos. E voltam pro sistema. Aqui, ó. Então, eu posso colocar um stack e três speed aqui. Aí, ele vai lotar o baú sempre. E funcionou. Agora, então, aqui sempre vai ter anti-bloque. Ele sempre vai estar fazendo. O rolê é... Vou colocar um baú aqui. Vou ensinar a fazer esse. Vou ensinar a fazer esse. E vou ter que ensinar a fazer esse. Vou mandar fazer 30 Tiesels. E agora, esse baú aqui tá cheio de Tiesel. E o funil também. Então, não importa o que aconteça, a gente sempre vai estar formando aqui tudo o que precisa automaticamente. Tanto que eu já tenho três mil anti-bloques. Agora, é só esperar um pouquinho mais e voltar a construir. Mano, que da hora, né? Automatizei os bagulhos e tudo, mano. Achei da hora. Gente, os nossos 15 mil blocos já foram feitos e eu mandei fazer mais. Olha que legal. E tá funcionando esse sisteminha aqui, ó. O que tá me irritando muito é que, ó. Quando faz o bloco, ele faz esse barulho. O problema é... Tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho. E tá fazendo barulho. Mano, esse barulho é muito incômodo. E ele fica dentro da cabeça e não tem botão pra tirar o barulho. A minha expectativa é que se eu for pra casa, esse barulho para. Vamos ver. Parou? Parou. Eu sinto que ainda tô ouvindo o barulho dentro da minha cabeça, mas parou. Aliás, enquanto isso acontecia, eu apertei a lista de jogadores aqui e olha quem tá online. O Halsey. Vamos ver se o Halsey é na casa dele e vamos aproveitar pra falar pra pegar aquele bloco com ele, mano. Vai ser muito bom. Halsey! E aí, cara? O que você tá fazendo aqui? Halsey! Queria fazer uma compra com você, amigo. Ah, bom, bom. Então tá. Eu ia te roubar, porque no final de semana eu achei que você nem entrar. Eu ia te roubar, Halsey. Não, velho. Você é doido? Ah, mas é a rouba da amizade. Cara, então, sabe aquele bloco do seu mod? O Star Metal Ingot? Hum, sei, sei. O metal das estrelas, sei. Isso. Então, eu queria, em vez de comprar o bloco ou a barra, eu queria comprar o direito de uso. Digamos que eu vou precisar de uma quantidade abundante, enorme, estratosférica daquele bloco. E acho que o jeito mais fácil é eu fazendo uma semente dele e farmando. Quanto que custa? Ah, cara, aquele bloco lá, eu só tenho utilidade mesmo assim pra mim, né? Sei lá, cara. Acho que dá uns delão, um delão, duas, quatro barras pra você e você já faz sua semente. Harsey, já que você foi gente boa, mano, vou te pagar até mais, mano. Aqui, ó. Eita. Mano, vintão, Halsey. Brigadão, tá? Aí, como eu vou estar farmando infinito, se alguma hora você quiser, você fala que eu tenho... Você já tem aí? Você é preparado aí, você é preparado. Cara, é que esse bloco aí eu uso muito no astral. Então, se tu precisar mais, então, você fala pra mim, tá bom? Na verdade, é, isso, beleza. Na verdade, eu vou precisar dele, daí você já vende de volta pra mim. Não, mas você pega de graça, né? Enfim, Harsey, obrigado, tá? Vou lá, mano. Falou, cara. Na moral, make a trefe, vou te mandar o papo que eu tô curtindo esses projetos. Estão ficando bem legais, né? Não sei, eu sinto que tá entrando... Eu tô entrando numa fase de songs traffic que eu tô fazendo com essas maneiras. Aliás, já temos 28 mil anti-bloques e fazendo mais, né? O legal da semente desse minério é que ele é totalmente azul. Ele só usa coisa azul, isso é muito legal. Literalmente, até a seed básica é azul clara, né, no caso. Mas vocês entenderam. Agora eu pego a semente, planto ela aqui, acelero e configuro pra esse item pro sistema. Planto mais, prontinho, cinco plantações disso. Agora, sempre que eu quiser, é só eu juntar assim os Star Metals, que eu vou ter barra. Depois pegar as barras e juntar assim, e eu vou ter os blocos. Mas, deixa eu farmando por enquanto, vamos focar na outra parte. Eu tava dando uma olhada na mochila, e tem esses dois upgrades aqui. O que eu quero é encher minha mochila de anti-bloque, e que esses anti-bloques venham pro meu inventário. Assim, eu não vou ter que ficar toda hora abrindo o sistema e enchendo aqui. Vamos ver. É, não deu certo. Se alguém souber como usa esse item, me conta que no futuro pode ser útil. Mas, por agora, a única coisa que eu preciso é usar essa varinha aqui assim. Mano, isso aqui é muito OP. Nossa, eu quero ver a reação da galera quando vier pra cá. Acho que essa altura aqui tá boa. Vamos fazer essa parede aqui agora. Pronto. A primeira parede tá pronta. Olha que essas são estranhas, esses riscos brancos que ficam piscando. Daqui, dá pra ver uma parede preta de alguns ângulos. Daqui, meu Deus do céu, que sensação estranha. Mano, vai ficar muito da hora, tá muito animado. O problema é, pra fazer essa parede foi 10 mil blocos. Então, se eu tinha 30 mil, vai faltar 10 mil. Bom, acho que vocês já estão vendo como tá ficando estranho isso daqui. Eu quero terminar só essa parede pra mostrar pra vocês aqui. Depois eu faço com essa daí. Até porque já tá acabando os anti-bloques. Eu já tenho 8 mil agora. Vou ter que botar pra farmar mais. Pronto. Mais uma parede concluída. Vamos ver daqui como que fica. Tinha a minha visão noturna. Credo. Olha isso. Parece que, sei lá, falta alguma coisa, sabe? Quando tiver o teto, e tiver completo, vai ficar muito bom. Não, mas agora eu tenho que ficar aqui na Farlanes um pouco. Pra carregar meu controlinho. Tenho que deixar formando os anti-bloques aqui, ó. Vai quebrar? Vamos ver como acontece quando quebra. Quebrou. Aí, ó. Entrado instantaneamente. Ótimo. Bom, tenho que formar então mais 15 mil anti-bloques pra ter 20 mil e poder fechar tudo. Tá fazendo aqui. Controlinho carregado. E eu também tenho que ensinar a fazer esse bloco aqui. O que faz com esse bloco? O que faz com essa barra? O problema é que eu não sei quantos que vai precisar, né? Bom, eu acho que 5 mil deve ser o suficiente, né? Mas eu tô longe de poder fazer 5 mil. A gente vai ter 2.500. Quanto que falta? Eu preciso de mais 44. Tá na hora de eu aumentar essas farms. Como eu vou precisar de muito Star Metal, e eu não tenho o suficiente aqui, vamos ligar a farm suprema. E só assim, a gente vai poder ter os blocos necessários. Acelerei um pouco o tempo aqui pra gente ter mais sementes. Porque quanto mais sementes, mais vai gerar. E daqui a pouco a gente não vai precisar mais acelerar o tempo pra conseguir. Igual madeira, que temos 175 mil. Falta só mais duas sementes. Boa. Deixa eu ver se faltou alguma. Não. Mas agora tudo vai ser auto-farmado. Agora é só questão de esperar passar o tempo mesmo. Pra aqui farmar e pra aqui também terminar. Bom dia! Não vou falar que passou um dia porque é mentira, mas eu dormi por duas horinhas. Como vocês podem ver, as paredes já estão feitas. E já passa aquela sensação de a gente não saber onde tá. Agora falta apenas o telhado. Eu farmei muitos blocos, já que passou um bom tempo. Eu até aumentei as plantações, então vamos adorcer pra que seja o suficiente, né? Porque se não for, não tem muito o que fazer não. Mano, olha isso! Agora, como vocês estão vendo, o meu plano é preencher todo o telhado com esse bloco aqui. Porque ele dá um efeito muito bonito. Talvez eu passe uma camada de vidro ainda, mas não sei, ó, certo. Eu sei que toda vez que eu coloco ele, dá uma lagadinha no jogo, ó. Mano, isso aqui tá muito diferenciado. Olha que da hora, porque aqui na arena, ó. Como a gente não consegue ver a borda dela aqui, parece que sempre é desse bloco. Só que ele é todo azul estranho, tá ligado? Eu tô meio na dúvida se eu vou deixar ele mesmo ou vou colocar anti-block. Ou se eu posso colocar uma caveira aqui no meio. Cara, como dá pra ver aqui que não é infinito, eu tô pensando em colocar tudo de anti-block mesmo. Quer saber? Eu vou testar de anti-block. Vamos ver como que fica. Tá bom, é o seguinte. Eu sei que o outro bloco era legal e era bonito, mas... Mano, olha que estranho fica, assim, a visão noturna. Mano, quer saber? Eu vou chamar alguém pra testar, pra ver como que fica. Deixa eu quebrar essa wheystone aqui, ó. Quando a pessoa vier pra arena, eu quero que dê tempo do computador dela carregar as paredes pra ela ver que ela tem outra dimensão. Então, eu vou setar o deslocator aqui, que carrega todas as chunks, e olhando pra baixo. Nossa, vai ficar legal. Nossa, eu tô animado. House, é o seguinte, mano. Eu te chamei pra você ver o novo local do Coliseu. Caraca, o que o Forever brigou com o Phantom? Isso, esse mesmo. Eu criei uma nova dimensão apenas para o Coliseu. Uma dimensão onde tudo é diferente, onde o perigo é maior, onde as dores são maiores, e onde o combate sempre sobrevive. Uma dimensão na qual você nunca viu antes. Você tá pronto pra ver? Eu tô com medo, isso sim, você tá me deixando com medo, cara. Bom, primeiro de tudo, entra na sala do portal. Que sala esquisita, LG! House, você voa por acaso? Ou? Então, encosta no teto rapidinho. Tá, House, agora eu vou ativar o portal para a dimensão, ok? Eita! Meu Deus, cara, que sala louca! House, eu te vejo lá. Caraca, LG, que lugar é esse, velho? Onde que a gente tá? Nossa, que coisa incrível! Você tem visão noturna? Tenho, mais ou menos, cara. Porque com visão noturna fica meio bugado o teto, ó. Peraí, coloca isso aqui na hotbar pra ver se não vai ficar. Olha como fica mais estranho do teto, ele buga tudo, né? Mano, o que que tá acontecendo aqui? Que lugar que é esse, cara? Mano, House, esta é a nova dimensão do combate. Em breve, eu vou criar uns eventos aqui. Mas, e aí, você gostou? Se fosse pra chutar uma dimensão, qual dimensão você chuta que a gente tá? Eu chuto que a gente tá no fim. No The End? É? Isso aí, você acha que é o The End? Eu acho que é. House, eu vou contar só pra vocês esse segredo, já que você acredita que é uma dimensão. Vem pra cá, onde eu tô aqui. Ó, a dimensão que a gente tá, House, é a que você já conhece. Olha daqui de fora. Explodiu minha cabeça, velho. Eu não acredito nisso. Cara, cara. Tá bom, ó. Gente, se assim como o House achou da hora, deixa o gostei e se inscreve. Que em breve vai ter batalhas aqui no Coliseu. Vem pra lá. Tchau, tchau.